Olá meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial E aí, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem Pessoal, estou passando aqui no nosso canal como sempre, tendo novidade, eu venho aqui informar e comunicar a vocês que acompanham diariamente os nossos conteúdos E a novidade é o seguinte, pessoal, esse aparelho da Tocon que eu vou mostrar para vocês agora Muitas pessoas estavam tendo problemas sérios com ele, não funcionava o SKS, não funcionava o IKS E pedindo aqui uma solução no nosso canal e diante disso, como eu já tinha esse aparelho aqui Se tornou mais fácil para a gente achar uma solução nele, até porque eu já tinha esse aparelho Eu falei, eu vou estudar de que forma a gente pode fazer uma forma dele funcionar o 613 e também, claro, o IKS Já que a marca não lança atualização para esse aparelho e a gente arrumou uma forma desse aparelho voltar a funcionar o IKS e o SKS Vou mostrar para vocês, caso vocês tenham esse modelo aqui, se quiser seguir esse método que a gente fez, esse tutorial Eu vou deixar bem martigadinho para que vocês possam fazer um de vocês e vai funcionar de boa Já peço a aqueles que estão chegando agora para o nosso canal a sua primeira vez aqui Primeiro agradecer a sua honrosa audiência no nosso canal como sempre Peço a você que ainda não é inscrito, clica no botãozinho inscrever aí abaixo, se inscreva, ative o sininho das notificações e deixe o seu joinha e o seu like, tá bom? Bom, pessoal, estou falando aqui do Fenix S2 e o Fenix S Esses dois modelos da Tocon podem ser transformados em cima do VisionSat Space HD Marcos Bahia, mas o controle continua sendo o mesmo ou não, pessoal? Um ponto bem chamativo desse conteúdo é sobre a questão do controle Muitas pessoas não estão entendendo Tá perguntando se o controle vai se vir Claro que não, o controle não serve porque muda o sistema completamente Então tem que ser o controle da VisionSat Mas vocês podem estar adquirindo esse controle da VisionSat através da loja parceira nossa, a Bahia Eletro Ela chegou com esse controle hoje, eu já recebi informação que tem à disposição os controles da VisionSat na Bahia Eletro Entre em contato no WhatsApp aqui da Bahia Eletro Fale com o pessoal, o controle é bem baratinho Você faz essa transformação no aparelho de vocês aí, em cima da VisionSat E eu posso afirmar e garantir para vocês que o aparelho está show de bola, sensacional Enquanto a Tocon, o pessoal, ah, mas é da mesma família da Tocon O servidor Tocon, pessoal, esses detalhes não querem entrar Não sei qual servidor a VisionSat eles utilizam Eu só sei que está funcionando o 613, está funcionando o IKS A gradezinha está redondinha, bonitinha, canal HD, SD, tudo rodando Então é isso que a gente precisa, é que o aparelho venha a funcionar Colocar o aparelho para rodar, é isso que a gente precisa Não que o aparelho fica ali só se vindo ali de, 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 empatando, né Tomando espaço na sua estante, aí no seu rack Então, a gente arrumou essa solução para ele fazendo essa transformação Vou deixar um vídeo aí fixado no comentário Como foi que a gente fez no passo a passo Lembrando que para fazer essa transformação é através do computador RS-232 Através do cabo RS-232 Caso vocês não sabem fazer, peça um profissional aí, um técnico que possa fazer isso Que é fácil, ele consiga fazer isso para você tranquilamente Só lembrando que o pino 2 e o pino 3 Lá do DB9 Que é aquele conector que você vai ligar No sistema para fazer o DB9 Ele é invertido, aquele pino 2 e o pino 3 Você retira aquela solda do pino 2 e coloca no pino 3 E a do pino 3 você coloca no pino 2 Você só inverte os fios, tá? Se o fio estava assim, você faz assim, ó Inverte, faz um cruzamento do fio aí Para que essa função possa funcionar Beleza? Então é isso, quando eu disse para vocês Troca as posições do fio Ficou as pessoas sem entender como é que é isso Então é naquele conector o DB9 Que tem aqueles nove pinos lá Então no pino 2 e o pino 3 Você vai mudar só as posições Quem é 2 passa a ser 3 e quem é 3 passa a ser o 2 Só isso Depois você volta ao normal como era Porque isso é uma forma padrão para todos os aparelhos Só nesses aparelhos da Tocon, infelizmente Eles têm que ser invertidos para funcionar Esse modo de recovery RS-232 Ou se não, você peça alguém para tirar a memória pronta Faz a gravadora, leva na gravadora e grava aí Essa última atualização do VisionSat Que também funciona a mesma coisa sem problema Tá certo? Aí vem a outra pergunta Marcos Bahia, mas toda vez que sair a atualização da VisionSat Eu vou ter que fazer RS-232? Não Não precisa mais, pessoal Toda vez que sair a atualização Agora vocês pegam e jogam ela no pendrive E colocam no aparelho Mas para isso, depois que vocês fazerem o RS-232 Que ligar o seu aparelho Você dá um reset dele de fábrica Já em cima do VisionSat Você dê um reset nele de fábrica, tá? Vai lá, zera as configurações Aí sim, configura tudo bonitinho Toda vez que sair a atualização da VisionSat Você joga no seu pendrive Coloca nele e faça pelo pendrive agora Não precisa mais RS-232 Ou gravar a memória pronta É uma única vez que você faz isso no seu Fenix S2 Ou Fenix S Transformando ele em cima do VisionSat Space HD Fica a dica para vocês aí Essa solução aí é infalível É Bateu, funcionou Beleza? Forte abraço e até qualquer hora Tchau, tchau 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 Tchau